O fato Maringá mais uma vez ao vivo aqui da sessão ordinária da Câmara Municipal, o assunto é a vacina, todo mundo tem direito de tomar a vacina e a melhor vacina é a vacina no braço. Mas aqui na Câmara Municipal foi apresentada uma proposta de lei sobre o fura firma, o que se nega a tomar vacina e criou algumas polêmicas, tanto que o autor, que é o Nivaldo Barre, tirou por duas sessões. Qual é a sua posição referente a esse projeto de lei, Ana? Bom, a minha posição é tão firme e clara que eu votei contra a retirada, eu acho que essa matéria tem que vir à pauta e eu defendo, eu sou favorável à proposição dos vereadores, porque de fato é inexplicável que nesse momento alguém se negue a tomar vacina. Eu não consigo entender, mas tudo bem, eu respeito o direito da pessoa não querer tomar a vacina. Escolher num cardápio, sabe, que vacina quer tomar, essa sim, aquela não, isso é assim, pra mim é improvável, sabe, por isso eu acho que de fato aqueles que quiserem escolher, quiserem não tomar, podem sair da fila. Agora, tem que ter algum nível de punição a essas pessoas, sim, entendeu? E se fala da repescagem, né? Mas é uma coisa que a prefeitura já adotou, né? Quando tiver disponibilidade, como que você avalia essa questão? Não, sim, eu acho que a Maringá, inclusive não faz um nível de punição extremo, né? Não tem assim, não tá eliminando ninguém da possibilidade, tanto que é isso, semanalmente tem a repescagem, né? Eu acho que aqui tá tudo, tá muito tranquilo essa questão. Agora, de fato, é isso, a pessoa não quis tomar, ela tem que ser colocada no processo da repescagem. Agora, é, né, ela não vai, ela não pode ficar, ela não tem o direito, não tem. Tem, inclusive, doutrina, né, jurídica mostrando, algumas defendem que sim, outras que não, mas tem aí doutrina mostrando que a pessoa não tem esse direito, porque é isso, é o que você começou a falar, vacina boa é vacina no braço, sabe? Agora, o grande problema, gente, qual que é? É a falta da vacina, todo esse conflito desnecessário, sofrimento, sabe? A gente tem, inclusive, a tragédia aí de mais de meio milhão de pessoas mortas, tem a ver com essa péssima gestão que o governo federal do senhor Bolsonaro tá fazendo, quando ele próprio nega a importância da vacina. não implementa esse sistema nacional de imunização, que é o mais, é o mais bem estruturado do mundo, né, nós já teríamos vacinado toda a população se esse governo tivesse percebido que o bom negócio era o negócio da vacina, tudo bem, vai, faz vacina, isso podia superfaturar, podia fazer o que fosse, ganhar dinheiro, enriquecer, mas que o negócio fosse a vacina e não a cloroquina, eles erraram na escolha do negócio, essa é a grande questão. E é isso aí, essa é a opinião da vereadora do PDT, Ana Lúcia Rodrigues, nós respeitamos todo mundo e ainda vamos ouvir outros vereadores a respeito deste assunto, porque é importante que todo mundo esteja vacinado pra gente acabar com essa doença e com essa pandemia, né? Muito obrigada, bom trabalho e até uma próxima. Ana Lúcia Rodrigues, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana.